Os problemas que nós temos, como por exemplo, não obrigar alguém que mora perto de você a ouvir a música que a pessoa não quer ouvir. Problemas assim seriam resolvidos com educação, né? Mas a gente está, infelizmente, a olhar léguas de distância de algumas metas mínimas. Para que vocês tenham uma ideia, pouco mais da metade das escolas brasileiras tem computador com acesso à internet para os alunos. Pouco mais da metade, o que significa que quase 50% delas não tem computador com acesso à internet. A Camila Yunis tem os detalhes. Exatamente, essa pesquisa mostra aí um indicativo negativo com relação ao acesso à internet nas escolas brasileiras, mostrando que apenas 58% das escolas do ensino fundamental e médio possuem pelo menos um computador para os alunos. E esse cenário é ainda pior entre as escolas rurais, em que a maioria não tem nenhum computador para as crianças e os adolescentes estudarem. A pesquisa também diz que 94% das escolas têm alguma conexão com a rede, mas que na maioria dos casos esse acesso não é o ideal, ele acaba sendo insuficiente. Sobre desempenho, disponibilidade de computador e acesso à internet, as escolas estaduais acabam tendo indicadores mais positivos, mas mesmo assim o cenário ainda não é o ideal, porque só 52% das escolas estaduais possuem 50 megabytes por segundo. E de acordo com a velocidade ideal, seria justamente 1 megabyte por aluno. Então, uma escola que tem aí centenas de alunos, esse acesso acaba não sendo o suficiente. No entanto, de acordo com a pesquisa, depois da pandemia, houve um aumento aí da conectividade nas escolas brasileiras. Mas o levantamento mostra que falta aprimoramento, inclusive por parte dos professores. 56% dos professores entrevistados, eles disseram que não tiveram nenhum curso nos últimos 12 meses referente aí a essa temática. Essa pesquisa foi realizada pela TIC Educação entre outubro de 2022 e maio de 2023, com gestores, professores, educadores e também alunos de 1.394 escolas públicas e também escolas particulares. Eu volto com vocês.